O Paparazzi Olha o fim de semana no Panorama Notícias, arrebentando! O Paparazzi O Paparazzi O Papau O Paparazzi O Paparazzi O Paparazzi Associação É a paz A CIDADE NO BRASIL É, a moçada está feliz na vida, balançando e agitando mais um fim de semana com o Benso. Salve São Paulo! 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 Aplausos Mantenha meu cabaco chorar Nossa, o que é isso? Mata papai Apesar a ponteira subir Não sair no combate Mais um dobre meu cabelo Mantenha meu cabaco chorar Jefferson Silva Segura as vinhas Vamos quebrar Vamos quebrar Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra Que que o céu é Que fica o canicura Que fica o canicura Olha a legião urbana Música Casa de rei me lembro Meu Deus Música